A venda do quórum regimental, presidente do Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho, está aberta a sessão. Bom, passamos, eu retiro de pauta o processo mil, ou melhor, cento e vinte e quatro, revisou o doutor Antônio Jorge Malheiro, dado a ausência justificada do nobre conselheiro. Passamos ao processo vinte e quatro mil setecentos e trinta e seis, que tem como revisora nobre conselheira Nalu Maria, a quem conceda a palavra. Senhor presidente, bom dia a todas, bom dia a todos. Quero saudar o nosso Ministério Público de Contas, a saudar o senhor na nossa presidência, conselheira dos conselheiros José Augusto e Polanco, nossa querida Érica. Eu vou retirar também, conselheiro, esse o dois e o três. Ok, retirado de pauta, passamos a pauta para os julgamentos de processos que tem. É o primeiro processo, vinte e um mil e oitocentos e quarenta e dois, tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo e faria, quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente, dobro procurador, senhoras conselheiras, senhoras conselheiras. Trato os autos da pressão de contas da Câmara Municipal de uma rechalta, uma turbo, 16 de 2015, de responsabilidade do senhor Adésio Mato dos Santos, presente na época, recaminhada para julgamento das contas, em conformidade com o artigo 71.2 da Constituição Federal de 88, e 61.2 da Estadual de 89, artigo 36, inciso 1, da Lei Complementar Estadual de 38,93, encaminhada à documentação da AFA, segundo a GCE, emitiu relatório de análise técnica, considerando as referidas contas irregulares em face de não envio da Lei Orçamentária Anual, contrária da Resolução do TC 87 de 2013, artigo 1º, item 4.1, não envio dos decretos de abertura de créditos adicionais, contrariando a Resolução 87, também, 2013, em 4.1.1, descumprimento da Constituição Federal de 88, artigos 31 e 74, e a Constituição Estadual de 89, artigo 23, combinado com a Resolução 076-2012 deste Tribunal, em face da não criação do controle interno do Poder Legislativo Municipal, item 15. Citado, o senhor Edésio Matos dos Santos, presidente da época, deixou passar em Alves a sua oportunidade de defesa, conforme o certidão da Secretaria das Sessões da Folha 34. O candidato ao processo da AFA, segundo o GCE, apresentou relatório técnico, conclusivo de Folhas 37,39, pugnando pelo julgamento das contas como os irregulares, e ainda aplicando multa-sanção em face do que foi descrito nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3. Terminando o processo do Ministério Público Contas, sua ilus-procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito, finalmente, as folhas 43,44 dos autos. Posteriormente, em busca da verdade real dos fatos, autorizei, mesmo a destempo, a juntada de defesa do senhor Edésio Matos dos Santos, encaminhada a AFA para análise, gerou relatório conclusivo de análise técnica, pugnando ainda pela irregularidade das referidas contas. Encaminhado ao Ministério Público Contas, a ilus-procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito, acho, folhas 65,66 dos autos. Relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Marechal Tamaturgo, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Edésio Matos dos Santos, presidente à época, encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 31 de março de 2016. O relatório de análise técnica constatou em seu desabono as seguintes falhas e irregularidades. Não encaminhamento da lei orçamentária anual, não envio dos decretos de abertura de créditos adicionais e a ausência de comprovação da criação de controle interno, contrariando a exigência da resolução TCE nº 76, barra 2012. Regularmente citado para a defesa, o responsável não aproveitou a oportunidade. O relatório técnico conclusivo, diante da ausência de defesa acerca das falhas inicialmente catalogadas, sugeriu irregularidade das contas e aplicação de multa ao responsável. O processo foi inicialmente encaminhado a este órgão em 17 de abril de 2017, ocasião em que, permanecendo apenas falhas formais, opinamos pela aprovação das contas com ressalva. Após a manifestação desse parquê, foi determinada a juntada e análise da documentação apresentada pela defesa. O relatório conclusivo de análise técnica constatou que a defesa encaminhou a LOA nº 12, barra 2014, contudo verificou que os argumentos apresentados não foram suficientes para sanar as demais falhas apontadas, pelo que sugeriu irregularidade das contas e aplicação de multa ao responsável. O processo foi novamente remitido a este órgão em 23 de novembro de 2017. Atento às peças constantes do feito, verifica-se que o responsável enviou a lei orçamentária anual nº 12, barra 2014, bem ainda o relatório sintético dos decretos de abertura de créditos atendendo a resolução TCE nº 87, barra 2013. Observa-se que não ocorreram alterações quantitativas em relação à dotação inicial, mas sim alterações qualitativas, ou seja, suplementações orçamentárias que têm como fonte de recurso à anulação de dotações. No que se refere ao controle interno, apesar do gestor não ter encaminhado o parecer sobre as contas da entidade, referente ao exercício e análise, constata-se, através de nossa explicativa, que houve, embora a destempo, a criação do sistema de controle interno, bem como a nomeação de servidor para o cargo de chefe da unidade. Restou apurada, no entanto, a ausência de parecer sobre as contas da entidade emitido pelo controle interno, que se constitui em uma falha formal, que deve ser corrigida nas próximas edições da matéria, sob pena de responsabilização. Ante o exposto, tendo em vista a falta de apuração, de graves irregularidades ou dano, este Ministério Público de Contas opina pela aprovação da prestação de contas da Câmara Municipal de Marechal Tamaturgo, referente ao exercício de 2015, considerando-a regular com ressalva, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadão nº 38, barra 93, valendo a ressalva como determinação para correção. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Selecia, adota, incorpora e transcreva na íntegra o parecer ministerial que torna o meu voto. Em votação, conselheiro Ronald Polonco. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheira do Siné Benício, conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade do sistema do voto, o nobre conselheiro relator. Eu gostaria de comunicar aos nossos colegas do plenário que tem uma ata aqui que era para eu ter trago ela no início, mas eu gostaria de trazer para a gente fazer a aprovação desta ata ou não. É a ata 1.359 da sessão anterior que eu gostaria de botar em votação. Os conselheiros que aprovam permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovada. Muito obrigado. Passamos a dar continuidade à nossa pauta com o processo 24.654. Continua como relator. O nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem consiga a palavra. Agradeço a excelência, senhor procurador, nobre conselheiro e senhores conselheiros. Agora, trato os autos de recursos de reconsideração interposto pelo Ministério Público Contas contra a adesão proferida por esta Corte no Acordo 1.10.37.2017, Plenário TSEAC, zarado nos autos do processo 20.222.2016-60-TSEAC, que é uma tomada de contas da Câmara Municipal de Acrelândia, exercício de 2014. Deixo de ler o Acordo porque é de conhecimento de todos e prossigo à frente. Em seu pedido de reconsideração, o Ministério Público Contas pleiteia a reforma do item 2 do Acordo recorrido por motivos a seguir, dois pontos. item contestado, reforma do item 2 do Acordo nº 10.307.2017, Plenário 2.1.1, razões da revisão, dois pontos. Ministério Público Contas demanda a reforma do item 2 do Acordo supromencionado, uma vez que houve a liberação de dano no erário público no valor de R$ 1.321,15, correspondente à não comprovação do saldo financeiro, mediante estratos e conciliações bancárias, por considerar o valor de pequena monta. Defendendo que a liberação do dano ocorreu em fácil, aspas, princípio da insignificância, fecha aspas, que tem aplicação em outros ramos do direito, exemplo do penal, contudo, não tem aplicação quando se trata de dano ao erário cujo patrimônio é indisponível. 2.2. Em seguida, o Ministério Público Contas coleciona o entendimento do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, sobre, aspas, princípio da insignificância, fecha aspas, do qual seguimos e não destacamos por conhecimento naturalmente de todos. E, por fim, ressalta que a tese de pequena monta adotada no acordo ao recorrido não guarda amparo com o próprio regulamento deste tribunal. ressalta também que a Primeira Câmara do TCE vem se posicionando no sentido de exigir a devolução do dano, qualquer que seja o seu valor, afastando a tese, aspas, pequena monta, fecha aspas, nesse sentido, relaciona os acordos R$ 1.756,00 e R$ 1.757,00 e R$ 1.757,00 e R$ 2.5,00, R$ 2.5,00. Finalizando, requer o provimento do pedido com a finalidade de condenar o senhor Claudemir Albuquerque Soares a devolver aos cofres municipais a quantia de R$ 1.321,15, correspondente às disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte, não comprovadas mediante tratos e conciliações bancárias a crescidas de juros legais e correção monetária nos termos da Lei Complementar Estadual nº 38,93, art. 54, caput. Encaminhada a documentação da APA, segundo o GCE, emitir o relatório de análise técnica folhas 11,14, concluindo pelo aspas, princípio do auto-tutela, fecha aspas, para dar provimento ao pedido quanto ao item contestado. Encaminhado novamente ao Ministério de Públicos Contas, senhor Luz, procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou no feito as folhas 16,20 dos autos. É o relatório excelente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo Ministério Público de Contas em desfavor de decisão proferida no Acordo nº 10.307,2017, que por unanimidade considerou irregular as contas da Câmara Municipal de Acrelândia, exercício 2014, e aplicou multa aos senhores Claudemir Albuquerque Soares e Aparecido Colombo, presidente da Câmara, e contador, respectivamente, em razões das infringências apuradas. Apesar disso, deixou de condenar o responsável à restituição do dano apurado, individualizado e quantificado em R$ 1.321,15, referente à não comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, por considerá-lo de pequena monta. Sustento algo ministerial que o princípio da insignificância não se aplica no âmbito da administração pública e que o julgador desta Corte não dispõe do poder de liberar dívidas decorrente de lesão ao erário público, mesmo que o quanto apurado seja considerado de pequena monta. Por fim, destaque que a Primeira Câmara deste Tribunal já vem se posicionando no sentido de exigir a devolução do dano, qualquer que seja o seu valor, afastando adequadamente a tese da pequena monta, razões pelas quais requereu o conhecimento e provimento do pedido para fins de reforma da decisão hora guerreada, com a finalidade de condenar o senhor Claudemir de Albuquerque Soares a devolver aos cofres da municipalidade a quantia de R$ 1.321,15, acrescida de juros legais e correção monetária. A análise técnica procedida acatou os argumentos apresentados pelo Ministério Público de Contas, pelo que sugeriu conhecimento e provimento do recurso. O processo foi encaminhado este órgão em 14 de janeiro de 2019. O presente recurso é tempestivo, conforme certidão de Folha 8, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, constata-se que o recurso de reconsideração merece acolhimento, pois, embora os membros desta Corte tenham constatado a ausência de confirmação do saldo financeiro para o exercício seguinte, no valor de R$ 1.321,15, os mesmos deixaram de condenar o responsável à restituição do dano apurado, por considerar o valor de pequena monta. Na administração pública, não há que se falar em pequena monta ou insignificância, vez que é dever do agente público cuidar com retidão dos interesses da sociedade. Assim, não há ofensa que seja insignificante em relação à moralidade e probidade administrativas constitucionalmente asseguradas. ademais, a tese da pequena monta não guarda amparo na legislação do Tribunal, contrariando expressa disposição legal, depreente-se do capto do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, aplicável como parâmetro de regulação do tema, que, diante de débito, a Corte condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescido de juros e de mora devidos, podendo ainda aplicar-lhe multa prevista no artigo 87 da referida lei. Igualmente, o artigo 103 do mesmo diploma, de modo harmônico, com a indisponibilidade do interesse público e ainda com a moralidade e probidade administrativas, estabelece que, a título de racionalização administrativa e economia processual e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, o Tribunal poderá determinar, desde logo, o arquivamento do processo sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para lhe ser dado a quitação. Dessa forma, não resta dúvida de que o órgão julgador não dispõe do poder de liberação de dívidas, inclusive em razão do valor, seja pela legislação local ou pelo ordenamento jurídico pátrio. Tanto é que a primeira Câmara deste Tribunal já vem firmando entendimento no sentido de exigir a devolução do dano, qualquer que seja o valor, afastando a tese de pequena monta, conforme se depreende dos acordos nº 1.756 e 1.757 barra 2018 em anexo. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu provimento para reformar parcialmente o acordo recorrido, no sentido de, um, condenar o senhor Claudemir de Albuquerque Soares ao ressarcimento da importância de R$ 1.321,15 em razão da não comprovação das disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte, devidamente atualizadas nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93. E 2. Aplicar multa acessória ao responsável, dosar a critério do plenário em razão do dano causado ao erário consoante o disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93, mantendo-se inalterados os demais itens do acordo recorrido. É o pronunciamento. Uma palavra nobre do conselheiro relator para proferir o seu voto. Seu voto, não tem sentido, não tem como modificar, então eu conheço do presente recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo de interposição do nosso Ministério Público de Contas e do provimento para reformar parcialmente o acordo das 37 de 2017 plenário TCE no sentido de condenar o senhor Cláudio Emílio Buquerque Soares, presidente da Câmara Municipal de Acralândia à época, ao ressarcimento da importância de 1.321,15 reais em razão da uma comprovação das disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte, atualizada monetariamente nos termos na Lei Complementar 38 barra 93, artigo 54 e a multa acessória também no valor de 132,11 reais centavos com fundamento na Lei Complementar Estadual 38 barra 93, artigo 88, mantendo-se inalterados os demais itens do acordo recorrido. Notifique-se ao recorrente dessa decisão e a verba se tivesse do acordo recorrido, também apresente após a formalidade de estilo pelo arquivamento, Excelência. É o meu voto. Ok, votação, conselheiro Ronald Palanco. Senhor presidente, nós temos tido opiniões divergentes, mesmo com o olhar colocado pelo nobre procurador de um direito muito positivo, mas em nenhum momento quando é positivo nós temos que fazer o cálculo quanto custa desde o momento da preparação do processo que o Ministério Público recorre aos trabalhos realizados pela equipe técnica para chegar à conclusão ao trabalho do relator que já ultrapassou a monta de mil e poucos reais. Na verdade, se nós fôssemos procurar realmente assim, ver a fundo no processo, aqui é um problema de erro contábil. Se tivéssemos que recorrer, era para a contabilidade vir corretinha e não um desencontro entre os resultados de apuração contábil vira um volume de recursos que findamos no final olhando para o nosso umbigo. Ou seja, o Estado não vê outras situações a não ser ver um arcabouço legal positivista de tal forma que outros princípios da justiça e do direito não são olhados. Princípios da economicidade, da razoabilidade, de você ter outros olhares, que o direito abre essa possibilidade. então eu mantenho a decisão anterior sem devolução desses recursos porque eu acho que nós já gastamos mais do que isso, até para apurar esse valor. Essa é a minha posição, nobre presidente. Conselheira Ducineia. Conselheira Nalu Maria. Eu voto com a mesma posição do conselheiro Polanco. Então, deu empate, eu voto pelo desempate com o conselheiro relator. A decisão decidiu-se por maioria segundo o conselheiro relator. Eu quero também resistir e agradecer a presença dos nobres do excelentismo, senhores vereadores de Tarauacá, Valdor Duó e Antônio Araújo, assim como também agradecer a presença do doutor Oscar Soares Júnior. Sejam bem-vindos. Ok, passamos então agora a nossa continuidade da pauta com o processo 124.250 que tem como relator, ou seja, continua como relator, novo conselheiro José Augusto Araújo Faria, quem conselha a palavra? Agradeço a excelência, nome procurador, senhoras conselheiras, senhor conselheiro. Prossigo, tratam os autos da pressão de contas do gabinete da vice-governadora, exercício orçamentário financeiro de 2016 e responsável da senhora Maria de Nazaré Melo de Araújo Lambert, vice-governadora à época, caminhada a este tribunal para julgamento conforme estabelece o artigo 71.2 da Constituição Federal de 88 e 61.2 da Estadual de 89, artigo 36.1 da lei complementar e artigo 6.3 do regimento interno deste tribunal. Caminhado toda a documentação nova, a primeira IGCE elaborou o relatório preliminar de análise técnica considerando a seguinte inconsistência. A ausência de notas fiscais no processo de pagamento 007 e 040 2 barra 2015 constatando tão somente a fatura barra recibo da prestação do serviço folha 31 barra 42 e 5.1 a fórum apontada acima foram verificadas as seguintes falhas as quais a gestora deve corrigir dois pontos a constatação de certos dois de habilitações emitidas a posteriori e ou em prazo de validade vencido no processo de pagamento 4501 traço 1 barra 2015 em relação ao pagamento realizado pelo produto e o serviço prestado folha 18 barra 19 item 5.1 no processo 0045371 barra 2015 a publicação do extrato do contrato foi feita em desacordo com a estipulação na lei federal número 86666 barra 93 artigo 61 parágrafo único item 5.1 no mesmo processo de pagamento foram constatadas certidões com data de emissão a posteriori da emissão da nota de pagamento e com prazo de validade vencido em relação a data do pagamento item 5.1 também no processo de pagamento 024080 5 barra 2015 foi constatada a publicação do extrato do contrato do diário oficial do estado em desacordo com o estabelecido na lei federal 86666 barra 93 artigo 61 parágrafo único item 5.1 também no processo de pagamento 024080 traço 5 2015 foi verificado certidão com nota de emissão após pagamento e eu com prazo de validade inspirado item 5.1 citada a senhora Maria de Nazaré de Aronis Lambert vice-governadora na época as folhas 110 barra 111 foi apresentada a defesa de folha 102 barra 126 e ainda o restante da defesa com documentação anexa de folha 129 barra procurador jones de melo neto se produciam no feito as folhas 213 barra 214 dos autos de excelência relatório uma palavra do ministério público para o seu pronunciamento a prestação de contas em tela de responsabilidade da senhora Maria de Nazaré Mello de Araújo Lambert foi encaminhada tempestivamente no dia 28 de abril de 2017 cumprindo a resolução TCE número 87 barra 2013 regularmente instruída pela primeira inspetoria permaneceram após a fase do contraditório os seguintes apontamentos um descumprimento do artigo 55 inciso 13 e artigo 87 ambos da lei 8666 barra 93 nos contratos realizados com as empresas AFA Hotéis e Turismo Limitada Célio Pereira e Posto Ali 5 Limitada e 2 descumprimento do artigo 61 parágrafo único da lei 8666 barra 93 ante a publicação dos extratos dos contratos fora dos prazos estipulados na lei de licitações em vista apurado a instrução opinou pela regularidade com ressalvas das contas de gestão da senhora Maria Nazaré Mello de Araújo Lambert vice-governadora do estado referente exercício de 2016 o processo foi recebido eletronicamente no Ministério Público de Contas em 19 de setembro de 2018 compulsão dos autos em conformidade ao apurado nota-se que as inconformidades registradas concentram-se na seara das licitações e contratos com ênfase na omissão da origem quanto ao cumprimento de dispositivos da lei 8666 barra 93 demonstrando a fragilidade nos processos de controle correlatos antes exposto considerando a ausência de apuração de dano erário e constatado saneamento mesmo que intempestivo no caso do item 2 este Ministério Público de Contas opina pela regularidade com ressalva das contas em tela com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo como ressalva determinação para que a origem observe nas próximas edições da matéria o exato cumprimento dos dispositivos da lei de licitações e contratos permitindo com isso um controle efetivo da aplicação do dinheiro público sob pena de responsabilidade em caso de desobediência é o pronunciamento com a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto senhor excelência prossigo e no relatório conclusivo da DAF a primeira GCE após a análise retificou o entendimento anterior e propôs a regularidade com ressalva das contas do gabinete da vice-governadora assim cedo o voto pela emissão de acórdão considerando regular com ressalva a pressão de gabinete da vice-governadora exercício orçamentário e financeiro de 2016 e a responsabilidade da senhora Maria de Nazaré Mero de Araújo Lambert vice-governadora à época ao fulcro da lei complementar estadual 38 barra 93 artigo 51 inciso 2 valendo como ressalva descumprimento da lei federal 8666 barra 93 artigos 55 inciso 13 e 87 nos contratos realizados com as empresas afotais e turismo limitada a empresa sério pereira e pp e posto ali 5 limitada conforme disposto no item 2.2 do relatório conclusivo e descumprimento da lei federal 8666 barra 93 artigo 61 parágrafo único ante a publicação dos extratos dos contratos com as empresas afotais e turismo limitada e a empresa sério pereira e pp e posto ali 5 limitada fora dos prazos estimulados conforme item 2.3 do supramencionado relatório complementar seguidamente pela notificação do vice-governador atual para que nas próximas edições da matéria observe o exato cumprimento dos dispositivos da lei de licitações e contratos permitindo com isso um controle efetivo da aplicação do dinheiro público sob pena de responsabilidade em caso de desobediência as pós-assorvalidades de estilo pelo arquivamento dos altos excelência é o meu voto em votação conselheiro ronald polaco acompanha o voto conselheira ducinel benício conselheira nalu maria senhor presidente eu gostaria só de abrir um parênteses para cumprimentar os vereadores lá da nossa querida tarauacá que fez aniversário ontem 106 anos é uma senhora uma cidade bem senhora ao doutor que os acompanha vereador Valdozinho do Ló é muito conhecido muito querido de todos nós como também o Antônio então sejam todos muito bem vindos nosso carinho em recebê-los senhor presidente eu voto com o relator decisão decidiu-se por unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator agora passamos ao processo 24.523 retiro de pauta os três processos seguintes 24.523 24.740 e 21.712 dado a ausência justificada do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro passamos ao processo 21.807 que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra senhor presidente eu também vou solicitar a retirada de pauta desse processo retirado de pauta passamos ao próximo processo é o 24.771 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco obrigado senhor presidente tratam os autos da análise de pedido de revisão proposta pela senhora Valéria Diniz da Silva então presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira em 2013 em face do acórdão 9.999 barra 2016 plenário TCE exarado nos autos do processo 18.718 prestação de contas da Câmara Municipal de Sena Madureira exercício 2013 o plenário decidiu por unanimidade na ocasião ao transferir o acórdão aí eu faço a transcrição do acordo a maioria já conhece e ela faz o pedido pela decisão a senhora Valéria Diniz interpôs esse pedido de revisão observando o prazo previsto no artigo 70 da nossa lei 38 barra 9.2 9.3 conforme se deprende do protocolo acostado às folhas número 2 dos autos e a cestidão folha 13 a segunda IGC manifestou-se as folhas 16 a 20 pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento parecer ministério a folha 25 é o relatório do senhor com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de pedir o tempestivo de revisão deduzido de resposta da senhora Valéria Diniz da Silva ao processo de contas de gestão do dirigente da Câmara de Sena Madureira de 2013 no qual oficiou como contadora a título de ampla defesa e contraditório para fins de correção de qualquer erro ou engano apurado o pleito preenche seus requisitos de admissibilidade e não produz efeito suspensivo no julgado em questão de acordo com a análise da segunda inspetoria os argumentos e documentos da peticionária não removeram nenhuma das impugnações identificadas isto posto sugerimos o conhecimento do pedido e o reconhecimento da sua improcedência é o pronunciamento com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente o nosso voto tem o mesmo entendimento do parecer ministerial e logo em seguida pelo arquivamento em votação conselheiro José Augusto acompanha a excelência conselheira do senhor Benício conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade do sistema do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 123.752 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra o presidente tratam os autos da prestação de contas da câmara municipal de Plácio de Castro exercício orçamentário financeiro 2016 responsabilidade da senhora Maria Marilande de Santana presidente da câmara época dos fatos o nosso corpo técnico emitiu relatório preliminar folha 1426 na ocasião foram verificadas as seguintes inconsistências falhas formais na elaboração do inventário de bens móveis imóveis e almoxerifado em face da ausência de atualização dos referidos demonstrativos não contabilização do valor integral das obrigações patrimoniais devidas no exercício restando a contabilizar o valor de 62.753 reais e 48 centavos responsáveis não apresentam defesa em que pese as citações ocorridas folha 30 e 31 pronunciamento ministerial as folhas 39 a 41 é o nosso relatório senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Maria Mariland Santana presidente da Câmara Municipal de Plaço de Castro foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 31 de março de 2017 a análise técnica procedida constatou em seu desabono as seguintes ocorrências um ausência de inventário de bens móveis imóveis e almoxerifado atualizado sem possibilidade de confrontar os valores da atualização do inventário dos referidos bens com os valores expostos no balanço patrimonial e dois não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício restando a contabilizar o valor de 62.753 reais e 48 centavos a área técnica responsabilizou o presidente da Câmara e o contador pelas falhas catalogadas devidamente citados não houve resposta conforme certidão da folha de secretaria das sessões o primeiro item de início não caracteriza irregularidade mas deve ser determinada da atualização sob pena de responsabilidade em caso de reincidência já o segundo no que se refere às obrigações patronais INSS verifica-se que as contribuições previdenciárias calculadas pela Câmara no exercício de 2016 foram contabilizadas e pagas em sua integralidade contudo não foi possível identificar sobre quais verbas estas incidiram tampouco atestar a conformidade do montante recolhido em razão da ausência da folha de pagamento nos autos ressalta-se que a instrução considerou como base de cálculo para fins de apuração do valor das contribuições em tela a totalidade das despesas executadas em 2016 no elemento de despesa vencimentos e vantagens fixas pessoal civil com o que discordamos pois nesta rubrica estão inclusas parcelas não tributáveis como licença prêmio terço de férias salário família dentre outras para apurar-se realmente os valores devidos foram ou não integralmente recolhidos seria necessário uma análise pormenorizada da folha de pagamento do órgão o que não ocorreu ante o exposto este ministério público de contas opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas da câmara municipal de plaça de castro referente ao exercício de 2016 de responsabilidade da senhora maria marilandes de santana com fulcro no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 bar 93 valendo como ressalva a falta de atualização do inventário é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente até eu quero parabenizar e análise do parecer do ministério público e eu acompanho o seu entendimento e logo em seguida pelo arquivamento então é regular com ressalva em votação conselheiro José Augusto conselheira Dulcinea Benício conselheira Nalu Maria decisão decidiu-se a unanimidade do termo de voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 22.134 que tem como relatora nobre conselheira Dulcinea Benício de Araújo quem conceda a palavra chefe senhora conselheira senhores conselheiros cumprimento também a todos os nossos parlamentares agradecendo pela visita a todos que aqui estão conosco tratos altos da prestação de contas da escola do servidor público do Acre o exercício é de 2015 e a responsável é a senhora Heloísa Aldenora Oliveira Pantoja em 2 de maio de 2016 pelo ofício 114 do mesmo ano as contas foram enviadas a esta corte evidenciando o ingresso dentro do prazo nos termos do que a legislação regente estabelece conforme a portaria 59 que define a tramitação dos processos houve a autuação registro e a distribuição por parte da secretaria das sessões e o encaminhamento a DAFO que após diligência se manifestou pela terceira inspetoria considerando irregulares as contas apresentadas pela escola do servidor público do Acre as folhas 42 e 67 após a citação dos senhores Heloísa Aldenora Oliveira Pantoja Adolfo Arthur de Almeida Guedes pelo diário eletrônico 706 de 30 de agosto de 2017 foi oferecida defesa tendo a terceira inspetoria emitido relatório conclusivo considerando irregular a prestação de contas ministério público por meio de ser ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira pronunciou-se as folhas 181 e 182 é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade da senhora Heloísa Aldenora Oliveira Pantoja presidente contabilizada pelo senhor Adolfo Arthur de Almeida Guedes cuja instrução após o contraditório apontou a manutenção das seguintes inconformidades designação de uma única pessoa para as funções de diretor administrativo e financeiro e de contador da entidade descumprimento de cláusulas previstas no termo de referência do pregão presencial para registro de preços número 386 barra 2011 e no contrato número 20 barra 2012 por parte da instituição por não exigir da empresa contratada os relatórios dos serviços prestados e os registros de assiduidade dos funcionários não designação formal de representantes da administração para fiscalizar a execução do contrato número 20 barra 2012 firmado com a empresa Monteiro e Soares Construções Limitada realização de despesas sem breve empenho no montante de R$ 7.700 cancelamento de despesa liquidada no montante de R$ 7.700 realização de pagamento de despesas de exercícios anteriores no montante de R$ 50.703 sem a devida atuação de processo de reconhecimento de dívidas não instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de responsabilidade pela realização de despesas de modo irregular infringindo-se o artigo 5º inciso 2 da instrução normativa PGE número 001 barra 2010 isto posto endossamos o seu julgamento como irregular a teor da letra B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e a aplicação de multa responsável ao contador proporcional às suas implicações com base no parágrafo único do artigo 54 da citada lei orgânica da corte sem prejuízo das demais indicações da terceira inspetoria outro sim sugerimos o encaminhamento do material atinente ao descumprimento à lei de licitação bem como sobre o cancelamento de dívidas e pagamentos posteriores de despesas sem processos de reconhecimento ao crivo do douto ministério público estadual é o pronunciamento com a palavra a nova conselha relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente tratos altos da pressão de contas da escola do servidor público do Acre relativo exercício 2015 de responsabilidade da senhora Heloísa Aldenora Oliveira Pantoja na qual será analisada em consonância com as previsões contidas na lei 101 de 4 de maio 2000 lei 4.320 de 64 e ainda na resolução 87 de 2013 desta corte neste caminho passo a análise dos dados a prestação de contas foi elaborada de acordo com a lei complementar número 101 4.320 resolução 87 de 2013 foi encaminhada dentro do prazo estava mudida de toda a documentação necessária ao seu processamento o rol de responsáveis foi encaminhado devidamente também foi enviado o relatório sintético dos decretos de abertura de créditos adicionais onde estão relacionados todos os valores relativos às anulações e suplementações orçamentárias com base nas informações contidas nesse tópico acima lido chegou-se a conclusão que o orçamento previsto para 2015 e que foi aprovado pela lei estadual número 2.882 de 10 de dezembro de 2014 e estimava receitas e despesas no patamar de 1 milhão e 600 mil reais quedou prevendo após suplementações e anulações uma dotação final de 1 milhão 513 mil 949 reais e 17 centavos em conformidade com a lei orçamentária anual demonstrativo contábil anual da execução orçamentária financeira também foi encaminhado com os seus anexos que serão agora analisados no tocante ao balanço orçamentário demonstra que do confronto das receitas realizadas com as despesas executadas houve equilíbrio orçamentário e financeiro da unidade tendo em vista que as despesas empenhadas no montante de 611 mil 382 reais e 27 centavos correspondeu à receita realizada do exercício quanto ao balanço financeiro também elaborado de acordo com a lei 4.320 refletiu as receitas e despesas orçamentárias e os recebimentos e pagamentos extra orçamentários conjugados com o saldo proveniente do exercício anterior cabendo destacar que o saldo para o exercício seguinte foi devidamente esclarecido após a apresentação de defesa no valor de 114 mil 113 reais e 35 centavos quanto ao balanço patrimonial elaborado de acordo com o artigo 105 da 4.320 evidenciou o patrimônio do órgão apresentando um saldo de 385 mil 175 reais 88 centavos a demonstração das variações patrimoniais mostrou as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária ressaltando-se que a diferença entre a variação patrimonial aumentativa 361 mil 675 91 e a diminutiva 626 977 foi de 265 mil 301 reais e 9 centavos no que diz respeito a dívida flutuante do instituto o valor final totalizou 48 mil 135 reais e 49 centavos sendo importante destacar que havia saldo financeiro suficiente para a cobertura quanto ao demonstrativo das licitações e contratos foram analisados alguns contratos pactuados consoante o quadro 55 aqui do relatório tendo sido verificado algumas inconsistências não sanadas pela responsável em sua defesa descumprimento de cláusulas prevista no edital e no termo de referência do pregão presencial para registro de preço número 386 2011 CPL 3 e no contrato 20 de 2012 por parte da escola do servidor público do estado do Acre por não exigir da empresa contratada Monteiro Soares construções limitadas os relatórios dos serviços prestados e os registros de assiduidade dos funcionários e ainda não designação formal de representante da administração da escola para fiscalizar a execução da mencionada avença contrariando o artigo 67 da lei das licitações e o manual de gestão e fiscalização de contratos administrativos quanto à ausência de controle acerca do cumprimento das cláusulas contratuais observa-se em primeiro lugar que o serviço foi prestado não tendo sido apontado dano ao erário pelo que é possível classificar a falha como ressalva os termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 sendo necessário recomendar a gestora da secretaria de estado de gestão administrativa que coordena a escola do servidor os termos do artigo 32 inciso 1 a linha F da lei estadual 355 de 26 de dezembro de 2018 a fiel observância aos contratos firmados especialmente quando se tratar de mão de obra uma vez que o pagamento dessas notas fiscais deve se dar após a completa conferência das informações encaminhadas diante da possibilidade de dano ao erário que pode adivir do inadimplemento de verbas trabalhistas por parte dos contratados tendo em vista a responsabilidade subsidiária do ente público no pagamento dessas verbas se demonstrado que não fiscalizou a fiel execução do contrato firmado consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto a ausência de designação de fiscal do contrato que é necessária para acompanhar a execução daquilo que foi firmado a ex-gestora encaminhou cópia da portaria número 13 de 19 de março de 2014 na qual designou a servidora Jaqueline Fernandes de França como gestora do contrato aqui em referência dispondo em seu artigo segundo sobre as competências do fiscal desse modo a dúvida sobre o cumprimento ou não do artigo 67 da lei das licitações tendo em vista que o expediente é dúbio todavia diante da ausência de dano horário também é possível classificar a falha como ressalva nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em 14 de abril de 2015 foi firmado o contrato número 001 com o conselho regional de contabilidade do Acre para disponibilização de 137 vagas para servidores públicos no segundo simpósio nacional de contabilidade aplicada ao setor público do Acre sem caspe o valor da vença foi de 7.700 reais e o evento ocorreu entre 16 e 17 de abril de 2015 contudo o empenho referente à contratação só foi emitido em 15 de dezembro de 2015 ou seja decorrido oito meses da realização da despesa e seu cancelamento cedeu em 29 de dezembro de 2015 infringindo os artigos 36 e 60 da lei 4.320 e o artigo 5º do decreto estadual 3.761 de 27 de novembro de 2015 observa-se que agindo assim a ex-gestora afetou o resultado das contas da instituição principalmente em relação às disponibilidades financeiras tornando seus demonstrativos contábeis não fidedignos contudo excepcionalmente diante da realização de novo empenho que ocorreu em 11 de fevereiro de 2016 e o seu diminuto valor que correspondeu apenas 1,26% das receitas realizadas bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que não foi editado por esta corte a classificação de irregularidades ressalvas tenham ser possível catalogar a falha apontada como ressalva considerando o disposto no artigo 51 segundo da lei 38 barra 93 também houve infringência ao artigo 60 da 4.320 uma vez que na análise dos pagamentos de despesas de exercícios anteriores no valor de 50.703 reais e 30 centavos constatou-se que se referiam a obrigações contratuais relativas ao exercício de 2014 e não havia sido realizado o empenho e por ocasião do pagamento não houve o devido processo de reconhecimento da dívida em desacordo com a instrução número 001 da Procuradoria Geral do Estado todavia excepcionalmente diante da realização dos empenhos e pagamentos já no exercício seguinte bem como nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo ser possível catalogar a falha apontada como ressalva o que diz respeito ao demonstrativo dos recursos recebidos e concedidos e das obras contratadas o órgão apresentou as declarações de nada consta atendendo o estabelecido na resolução dessa casa no tocante ao demonstrativo dos suprimentos de fundo e diárias foram apresentados de acordo com previsto nos itens 12 e 13 do anexo sexto da resolução 87 de 2003 sendo necessário recomendar que no pagamento de diárias a terceirizados observe a lei estadual número 2.245 de 21 de 12 de 2009 e a orientação CGE número 04 do ano de 2013 por fim no tocante ao parecer emitido pelo controle interno foi atendido também o estabelecido na resolução 87 de 2013 assim é disposto o voto nos termos do artigo 51 inciso segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela aprovação da prestação de contas da escola do servidor público do Acre exercício 2015 de responsabilidade da senhora Heloísa Aldenura Oliveira Pantoja considerando-a regular com ressalvas valendo como ressalvas a não observância ao princípio da segregação de funções que decorre do princípio da moralidade previsto no capítulo 37 da carta magna descumprimento de cláusulas previstas no contrato 20 por parte da escola do servidor por não exigir da empresa contratada dos relatórios dos serviços prestados e os registros de asseduidade dos funcionários não designação formal de fiscal do contrato número 20 de 2012 contrariando o artigo 67 da lei das licitações realização de despesas sem prévio empenho no valor de 7.700 reais pagamento de despesas realizada no exercício anterior e sem prévio empenho no valor de 50.703 mil e 30 centavos cancelamento de empenho de despesa liquidada e aqui no valor de 50.703 reais e 80 centavos também infringiu o artigo 60 da lei 4.320 bem como pelo ter sido feito sem instalação de processo de reconhecimento de dívida pela remessa de notificação à gestora da secretaria de estado da gestão administrativa para conhecimento do teor desta decisão especificamente sobre o pagamento de diárias a terceirizados e a necessária observância aos termos das avenças firmadas especialmente as que objetiva a contratação de mão de obra e após as formalidades de estilo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros de detalhar senhor presidente importante destacar que verdadeiramente os itens que estavam classificados como irregularidade eram ressalvos ok em votação conselheiro José Augusto ou põe a relator conselheiro Ronaldo Palaco põe a voto conselheira Nalu Maria relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 23.888 continua como relatora nobre conselheira do Sineb início é quem conceda a palavra obrigada excelência trata-se os autos de processo autônomo instaurado após solicitação da DAF por meio de comunicação interna de número 263 para apurar a legalidade dos processos seletivos número 0203 publicados no Diário Oficial do Estado realizados pela Prefeitura de Assis Brasil em desacordo aos artigos 21 e 22 da lei 101 de 2000 após a distribuição e envio a DAF que a pós-diligência apurou que durante todo o exercício de 2017 o limite de despesa com o pessoal esteve acima daquilo que estava legalmente estabelecido tornando nula as nomeações realizadas ali pelo prefeito em homenagem aos princípios do contraditório ampla defesa o gestor foi citado pelo Diário Eletrônico para oferecer defesa mas não o fez e em análise conclusiva a DAF se manifestou as folhas 112 e 114 do Ministério Público se manifestou por seu ilustre procurador-chefe doutor Sérgio Punha Mendonça é o relatório seu presidente a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento retrata-se de comunicação interna da diretoria de auditoria financeira e orçamentária DAFO noticiando a publicação do edital número 02 barra 2017 processo seletivo simplificado para contratação de pessoal por tempo determinado para provimento de quadro funcional da educação e do edital número 03 barra 2017 processo seletivo simplificado para contratação de pessoal da saúde por tempo determinado quando o ente se encontra acima do limite máximo da despesa com o pessoal conforme consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas que atesta a despesa no patamar de 53,98% 61,31% e 68,75% nos três quadrimestres de 2017 respectivamente da receita corrente líquida a segunda inspetoria se pronunciou as folhas 35 a 46 pelo que sugeriu a citação do gestor conforme certidão a folha 97 foi apensado ao feito processo número 24 391 2018 que trata de apuração de responsabilidade do gestor de Assis Brasil pela convocação dos aprovados no processo seletivo simplificado número 003 barra 2017 para os cargos de agente administrativo e agente comunitário de saúde citado as folhas 98 a 101 o senhor Antônio Barbosa de Souza prefeito de Assis Brasil quedou-se inerte conforme certidão de folha 102 relatório de análise técnica complementar as folhas 112 a 114 processo encaminhado ao Ministério Público de Contas em 15 de fevereiro de 2019 examinando a matéria esse Ministério Público de Contas pondera que é ser disso que ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos o ente fica proibido de praticar alguns atos dentre eles o de contratar pessoal no caso específico a situação é ainda mais grave posto que o Poder Executivo já ultrapassou o limite máximo permitido em lei o que requer a adoção de medidas imediatas para adequação dos gastos o regramento legal do artigo 22 parágrafo único inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal determina que mesmo nos casos de serviços essenciais das áreas de educação saúde e segurança somente é permitido o provimento de cargos em casos de reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores porém ficou demonstrado nos autos que o gestor não está tomando as medidas necessárias para equilibrar as contas da prefeitura e acaba usando o direito fundamental à educação para burlar as medidas necessárias que devem ser adotadas em outras áreas no caso em tela foi evidenciado que o município permanece excedendo em 95% o limite máximo permitido chegando ao patamar de 71,51% da receita corrente líquida no mês de dezembro de 2018 embora haja necessidade de garantir o ano letivo obrigando a contratação de professores e de outros profissionais no presente caso observa-se que há inconsistência nas informações apresentadas pelo gestor quanto ao número de professores temporários contratados relação de professores efetivos e o número registrado em folha também não foi possível certificar a quantidade de escolas rurais existentes impossibilitando verificar a excepcionalidade prevista no inciso 4 do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal quanto aos profissionais da saúde a análise técnica diante das informações apresentadas pelo gestor verificou que o processo seletivo do edital número 003 barra 2018 não objetivou atender as necessidades emergenciais de contratação de profissionais o que exige medidas punitivas ao gestor que reiteradamente vem descumprindo a lei quando não toma providências para o saneamento dos gastos com o pessoal nos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal ante o exposto este ministério público de contas opina 1 reconhecer a nulidade dos atos decorrentes dos editais número 0203 barra 2017 que aumentaram a despesa de pessoal da origem sem observância aos artigos 16 e 17 da lei complementar federal número 101 barra 2000 nos termos do artigo 21 inciso 1 da mesma lei aplicar a multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal ao senhor Antônio Barbosa de Souza prefeito de Assis Brasil por grave infringência à norma legal 3 notificar o gestor para que reconduza a despesa com o pessoal aos limites legais bem como observa os mandamentos contidos no artigo 21 inciso 1 combinado com artigo 16 incisos 1 e 2 e 17 parágrafo 2 da lei de responsabilidade fiscal devendo-se abster da prática de outros atos que importem em aumento da despesa com o pessoal enquanto persistirem as irregularidades e 3 encaminhar o resultado da apuração ao ministério público estadual para as providências que entender necessárias é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relatora para proferir o seu voto obrigado excelência o meu voto nesse processo é um voto já conhecido nessa hipótese dos feitos aqui julgados eu posto isso considerando a manifestação da diretoria de auditoria financeira assamentária e do ministério público de contas voto pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo senhor prefeito municipal de Assis Brasil que resultaram no aumento da despesa com o pessoal no período apurado com fundamento no artigo 21 inciso 1º da lei complementar número 101 barra 2000 aplicação de multa ao senhor Antônio Barbosa com fundamento no artigo 5º inciso 4º da lei 10.028 que prevê inclusive é bom sempre a gente estar lembrando que essa infração ela é punida com previsão no artigo 5º no seu inciso 1º com 30% dos vencimentos anuais dos gestores e nós não temos assim feito temos aplicado um valor bem menor inclusive aqui o valor aqui é de de 14 mil aqui aplicação de multa ao senhor Antônio Barbosa de Souza com fundamento no artigo 5º inciso 4º da lei 10.028 inciso 2º do artigo 89 da lei complementar estadual 38 barra 93 no valor de 14.280 reais em virtude da prática de atos relacionados ao provimento de cargo quando a despesa com o pessoal encontrava-se acima do limite máximo permitido para a espécie considerando o efeito pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias na hipótese desse cumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23.3 e 63 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 notificação do gestor para que proceda a correção das irregularidades verificadas neste feito nos termos da lei complementar número 101 barra 2000 dando ciência dos seus atos a este tribunal de contas pelo envio de cópia do acórdão que vier a ser proferido a DAF para acompanhamento à Câmara Municipal de Assis Brasil ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre para conhecimento e providências que entenderem cabíveis e após a formalidade de estilo o arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhores e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiros embora tenha uma série de posicionamentos meus mas eu não faço a lei eu infelizmente até digo num caso de espécie quando se trata de Estado que aqui não se deveria pagar nem imposto de renda ou força legal eu tenho que acompanhar a relatora conselheiro Ronald Polanco acompanho a relatora presidente conselheira Analu Maria senhor presidente eu voto só pela notificação do prefeito para que ele cumpra o limite da lei de responsabilidade fiscal não com a multa não decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto a nobre conselheira relatora divergendo a nobre conselheira Nalu Maria quanto a multa passamos ao processo 23 mil perdão 21.228 21.228 continua como relatora a nobre conselheira Dulce Neb em início quem conceda a palavra obrigado excelência ouvido do ministério público e os nobres pares senhor presidente eu gostaria de votar em bloco esses três processos nada opor senhor presidente conselheiro palanco conselheira Nalu Maria uma palavra nobre conselheira relatora com os três processos em bloco obrigado excelência esses três processos eles são tratos de autos de inspeção que foram registrados e autuados após o recebimento do acórdão 2349 que foi proferido pelo tribunal de contas da união e que foi instaurada para por aí regularidades quanto a acumulação de cargos ou funções públicas no primeiro processo em cumprimento das jornadas de trabalho por servidores da fundação universitária do Acre no primeiro processo aqui a acumulação de cargos pelo senhor Carlos Renato Félix Garcia da Silva no segundo processo pelo senhor Giovanni Badi Cassebe e no terceiro processo pelo senhor Pablo Rodrigo de Andrade e Silva houve a citação dos gestores envolvidos manifestação da área técnica e parecer ministerial nos três processos são os relatórios senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento no primeiro processo trata-se de encaminhamento efetuado pelo tribunal de contas da união com vistas a apurar possíveis irregularidades na acumulação de cargos públicos por parte do servidor Carlos Renato Félix Garcia da Silva além da apurada naquela esfera exercida junto à Universidade Federal do Acre o relatório técnico conclusivo elaborado após a fase do contraditório exercido por parte das senhoras Savana Leite de Sá Paula Carvalho secretária de Estado de gestão administrativa à época Isilda Carlota senhorini Graço diretora administrativa do ProSaúde e do senhor Gedeon Souza Barros prefeito de Plaço de Castro constatou a indevida acumulação de cargos públicos por parte do servidor público estadual no período de 2009 a 2014 conforme o quadro de folha 211 ademais verificou que o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior secretário de Estado de Saúde à época não aproveitou a oportunidade de defesa e que foram acatadas as explicações apresentadas pela senhora Savana Leite de Sá Paula Coelho que tomou providências a respeito e pelo senhor Gedeon Souza Barros que não era o gestor do período dos fatos bem como levantou a ocorrência da prescrição de multa em relação aos senhores Gemil Salim de Abreu Júnior e Carlota Senhorini Graço ressaltou que a acumulação de cargos públicos exige compatibilidade da natureza dos cargos e de horários que não foi demonstrada e que o Superior Tribunal de Justiça reputa ilícita jornada superior a 60 horas semanais finalmente concluiu pela acumulação irregular de cargos públicos mas em face da prescrição sugeriu apenas a notificação das secretárias de estado de gestão administrativa e de saúde do prefeito de Plácio de Castro e da diretora do ProSaúde para que tomem providências com vistas a identificar e coibir tais práticas o processo o processo foi encaminhado do Ministério de Contas em 1º de fevereiro de 2018 observadas as peças constantes dos autos verifica sua ocorrência de acumulação indevida de cargos públicos por parte de profissionais da saúde contrariando a linha B do inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal de 88 como levantado pela análise segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o limite máximo da jornada semanal dos profissionais da saúde é de 60 horas semanais com foco na Constituição e no artigo 118 da lei 8.112 barra 90 no caso entelo o número de vínculos mais de dois e a carga horária são superiores aos máximos admitidos sem qualquer comprovação de cumprimento das jornadas sendo dois deles no âmbito estadual o que a princípio parece inadmissível e demonstra falta de cautela e controle embora a análise ateste a falta de defesa do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior este a encaminhou na qualidade de superintendente do Pró-Saúde comprovando a abertura de procedimento administrativo para apurar a irregularidade com relação a prescrição levantada pelo relatório técnico a nosso ver tratando-se de relação de trato sucessivo não se encontra caracterizado em relação a acumulação indevida de parte do ano de 2013 e 2014 para fim de aplicação de multas responsáveis que foram citados em 2018 interrompendo do referido prazo ademais o possível dano erário causado pelo servidor pelo não comparecimento ao serviço a ser verificado no procedimento administrativo autuado é imprescritível nos termos do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal de 88 ante exposto este Ministério Público de Contas opina pela notificação do atual secretário da pasta para que informe os resultados do processo administrativo convistas a verificar a situação de acumulação indevida por parte do servidor inclusive quanto a possível ocorrência de dano que já tenha sido determinado pela portaria conjunta número 001 barra 2016 da Secretaria de Gestão Administrativa Procuradoria-Geral do Estado e Controladoria-Geral do Estado de tudo dando ciência a este Tribunal em prazo a ser-lhe assinado bem como pela aplicação de multa ao senhor Secretário de Saúde e à diretora administrativa do ProSaúde pela falta levantada que configura grave infração à norma legal com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 detectada na mesma esfera de atuação finalmente pela notificação da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa para que adote as rotinas e controles de forma a evitar a ocorrência de acumulações indevidas contrariando as normas legais aplicáveis Constituição Federal de 88 artigo 37 inciso 16 e Lei Complementar Estadual número 39 barra 93 no segundo processo que também trata da mesma matéria da mesma forma foi encaminhamento efetuado pelo TCU com vista a apurar essas possíveis irregularidades em acumulação de cargos públicos dessa vez referente ao servidor Giovanni Badicacebe da mesma forma o relatório técnico na fase do contraditório exercido por parte das senhoras Savana Leite de Sá Paula Carvalho Secretária de Gestão Administrativa à época também aqui são os mesmos implicados Isilda Carlota Senhorini Graço diretora administrativa do Pró Saúde e do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior secretário de Estado de Saúde à época constatou a indevida acumulação de cargos públicos por parte do servidor público estadual sendo um vínculo de 30 horas no Estado 40 horas no Pró Saúde 40 horas na Universidade Federal do Acre no período de 2012 a 2014 30 horas na Secretaria de Saúde 40 horas na Prefeitura de Senador Guiomar e 40 horas na UFAC no período de 2010 e 2011 e 30 horas na Secretaria de Saúde 40 horas na Prefeitura de Senador Guiomar e na Faculdade Particular Uninost no exercício de 2009 conforme o quadro de Folha 131 em que pese a Uninost ser uma universidade particular mas é que entra a questão do horário ou seja nesse período que ele está lá ele não estaria disponível para estar prestando o serviço lá na administração pública bom ressaltou que a acumulação de cargos públicos exige a compatibilidade da natureza dos cargos e de horários que não foi demonstrada e aqui aquela questão relacionada ao entendimento do STJ que o máximo admitido seria 60 horas semanais bom finalmente concluiu pela acumulação ilícita de cargos públicos que carece de apuração e regularização mediante abertura de processo administrativo é processo encaminhado do Ministério Público de Contas em 27 de agosto de 2018 ocasião em que opinamos pela notificação do secretário da pasta para fim de abertura de processo administrativo convistas a verificar a situação de acumulação indevida por parte do servidor inclusive quanto a possível ocorrência de dano bem como pela aplicação de multa ao senhor secretário de saúde e a diretora administrativa do ProSaúde e pela notificação da secretaria de estado de gestão administrativa para que adotasse rotinas e controles de forma a evitar a ocorrência de acumulações indevidas a nobre conselheira determinou a DAFO a nobre conselheira relatora no caso determinou a DAFO que realizasse a análise complementar no feito tendo em vista as promoções ministeriais constantes dos processos 21-227-2015 e 21-233-2015 que possuíam matéria semelhante à debatida nos autos o relatório técnico complementar concluiu que o servidor Giovanni Badicacebi no período de 2009 a 2014 acumulou ilicitamente cargos públicos inacumuláveis e ultrapassou a jornada semanal de 60 horas permitida sendo que os feitos atingiram o prazo prescricional quanto a responsabilização por possível ato de contratação irregular dos gestores assim a área técnica recomendou as secretarias de estado de gestão administrativa e de saúde bem ainda ao pró-saúde que adotassem meios de identificar e coibir situações de acumulação ilícita de cargos públicos que venham a existir ou mesmo perdurar nos quadros de pessoal o processo foi novamente encaminhado ao Ministério Público de Contas em 25 de fevereiro de 2019 observadas as peças constantes dos autos verifica-se a ocorrência de acumulação indevida de cargos públicos por parte do profissional da saúde contrariando a linha B inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal de 88 como levantado pela análise segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o limite máximo da jornada semanal dos profissionais da saúde é de 60 horas por semana com funcro na Constituição e no artigo 118 da lei 8.112 no caso em tela o número de vínculos mais de dois e a carga horária são superiores aos máximos admitidos sem qualquer comprovação de cumprimento das jornadas sendo dois deles no âmbito estadual o que a princípio parece inadmissível e demonstra a falta de cautela e controle verifica-se da defesa apresentada pelo senhor secretário de saúde que o médico parece possuir outro vínculo que não foi levantado pela instrução na Secretaria Municipal de Saúde sem indicar o município posto que segundo informações da Procuradoria de senador Guilmar o referido profissional não faz parte do quadro municipal desde fevereiro de 2011 onde tomou posse em 20 de fevereiro de 2008 para o cargo de médico clínico geral classe A referência 12 40 horas semanais ou ainda no estado uma vez que a ficha de assentamento funcional da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa se refere ao contrato número 2 em relação a prescrição levantada pela área técnica esta fez um estudo sobre o prazo aplicado às cortes de contas sem contudo apurar a interrupção do prazo e aplicação no caso concreto e quanto a isso também já foi falado no processo anterior bom é ante o exposto este Ministério Público de Contas ratifica o pronunciamento anterior opinando pela notificação do atual secretário da pasta para fins de abertura de processo administrativo com vistas a verificar a situação de acumulação indevida por parte do servidor inclusive quanto a possível ocorrência de dano o que já tinha sido determinado pela portaria conjunta número 001 barra 2016 da Secretaria de Gestão Administrativa Procuradoria Geral do Estado e Controladoria Geral do Estado de tudo dando ciência ex-tribunal em prazo a ser lhe assinado bem como pela aplicação de multa ao senhor secretário de saúde e à diretora administrativa do ProSaúde pela falta levantada que configura grave infração à norma legal com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 finalmente pela notificação da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa para que adote rotinas e controles de forma a evitar ocorrência de acumulações indevidas contrariando as normas legais aplicáveis o terceiro e último processo desse bloco ele também ele também trata o mesmo assunto e aqui eu vou eu vou direto aqui a nossa manifestação compulsando os autos verifica-se que o pedido de responsabilização do secretário de saúde à época com a qual concordamos inicialmente se deu em virtude de omissão ou seja ele não instaurou o processo administrativo disciplinar para que o servidor fizesse a opção por um dos cargos tampouco apurou eventual responsabilidade funcional analisando os autos constata-se que o senhor Gemil Júnior assumiu a Secretaria de Estado da Saúde em 2016 tendo sido notificado pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa para tomar providências em 31 de maio daquele ano portanto sem maiores aprofundamentos é seguro afirmar que não houve a prescrição no presente caso ao estabelecer a prescrição três fatores devem ser obrigatoriamente analisados prazo termo inicial e causas suspensivas ou interruptivas do prazo tendo a área técnica considerado apenas o primeiro ponto contudo analisando as informações constantes do processo verifica-se que não há elemento suficiente para responsabilização do gestor pois não há informação concreta que o servidor ainda mantinha acumulação indevida durante o período em que esteve à frente da Secretaria considera-se neste caso que o acórdão do TCU que deu origem à presente inspeção exarada em 23 de setembro de 2015 assinalou prazo de 120 dias para que a Universidade Federal do Acre investigasse de forma conclusiva os indícios de acumulação irregular de cargos públicos dentre eles do servidor em questão determinou-se ainda que em caso de configuração da ocorrência objeto da investigação a Universidade tomasse as medidas administrativas cabíveis dando ciência do apurado à Corte de Contas Federal portanto para se estabelecer a responsabilidade pugnada nos dois relatórios iniciais dever-se apurar o resultado do processo administrativo no âmbito federal ou pelo menos se certificar que o servidor ainda pertencia ao Estado e estivesse ainda acumulando com a União no período de 2016 a 2018 bom antes o exposto no último processo o MPC opina um pela determinação atual secretário de Estado de Saúde para fins de abertura de processo administrativo convistas a verificar a situação de acumulação indevida por parte do servidor inclusive quanto a possível ocorrência de dano o que já tinha sido determinado pela portaria conjunta 01 barra 2016 estabelecendo prazo para a conclusão dos trabalhos pela notificação da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa para que em conjunto com a Controladoria Geral do Estado adote rotinas e controles de forma a evitar a ocorrência de acumulações indevidas contrariando as normas legais aplicáveis são os pronunciamentos com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada excelência eu quero ler os votos também separados porque cada um tem a sua especificidade então no primeiro processo o meu voto aqui é pela notificação do senhor secretário de Estado de Saúde bem como do senhor prefeito municipal de Plaço de Castro para instaurar em processo administrativo disciplinar objetivando apurar a ilicitude da acumulação de cargos pelo senhor Carlos Renato Félix Garcia da Silva os termos do artigo 37 inciso 16 e 17 da carta federal devendo aplicar se for o caso previsto no artigo 183 da lei complementar estadual 39 barra 93 de tudo dando ciência a esta cor de contas em 120 dias ou se constatar da regularidade da acumulação que seja apurado o cumprimento da carga horária legalmente prevista assim como da qualidade do atendimento prestado considerando previsto no artigo 196 da carta federal notificação dos senhores secretários de Estado de Saúde da gestão administrativa e esse item vale para os demais processos bem como do senhor prefeito municipal de Plastecas para que adotem medidas tendentes a evitar acumulação indevida de cargos públicos não só durante o exercício mas sobretudo no momento da nomeação e quanto aos dois primeiros que deixem de aplicar o parecer PGE número 157 2012 no Estado cientificando os profissionais porventura albergados pelo referido parecer de que não será considerada cumprida a carga horária do cargo de médico quando estiver exercendo cargo de professor da Universidade Federal do Acre assim como também entendeu o Tribunal de Contas da União da União no Acordo 2349 2015 item 71.4 do referido acordo remessa de cópia do acordo da Presidência com a sugestão da realização de auditorias aqui na corte em periodicidade a ser definida para apurar a licitude das acumulações de cargos públicos especialmente se os serviços prestados correspondem ao exigido além da carga horária não só na área da saúde mas também na da educação e da adequação do sistema de informações de pessoal SICAP para inclusão do número do PIS PASEP dos servidores possibilitando a consulta a relação anual de informações sociais a RAIS que auxiliará a diretoria de auditoria financeira orçamentária na instrução dos feitos enviar a cópia do acordo a DAFO para acompanhamento e neste caso ao Ministério Público do Estado do Acre e após formalidade remessa dos autos ao arquivo o segundo processo que é do senhor Giovanni Badicassele também aqui a notificação do secretário de saúde que já foi estabelecido ali no primeiro voto para instalação do processo também sobre as medidas tendentes a evitar acumulação indevida remessa também do acordo a presidência para as auditorias e cópia a DAFO para acompanhamento também neste caso ao Ministério Público do Estado do Acre o terceiro processo notificação do senhor secretário de saúde também para instalação do processo aqui já referido notificação do secretário de saúde e da gestão para as medidas que vão evitar acumulação indevida remessa do acordo a presidência também para as auditorias e envio de cópia do acordo a DAFO para acompanhamento após a formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo são os votos nos três processos senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Ronald Polanco acompanho senhor presidente conselheira Nalu Maria senhor presidente eu só queria dar uma sugestão a conselheira Dulce que no caso da auditoria a gente possa fazer no estado todo porque o item que eu estou fazendo referência ao secretário de saúde da gestão é para apurar o processo administrativo disciplinar para eles também nesse caso específico dos médicos adotarem medidas que evitem a acumulação indevida agora para o tribunal para a gente inserir no SICAP as informações da RAIS que vão possibilitar uma maior visibilidade que é o tribunal e as auditorias em todos os setores então tá então na íntegra com a conselheira decisão decidiu sua unanimidade termo do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 24.457 tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem tem a terceira palavra obrigada senhor presidente eu cumprimento ao senhor e também ao doutor Sérgio como também aos conselheiros nossa conselheira a todos que estão nos assistindo esse processo é um recurso de reconsideração e eu vou aqui relatar porque foi na verdade um equívoco do do gestor ele pensou que que no acordo ele estava ia responder por multa mas na verdade não não tinha nada de nenhuma penalidade para ele então foi na verdade um equívoco é o ministério público se pronunciou na palavra do doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório seu presidente com a palavra ao ministério público para o seu pronunciamento é traços de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito de Bujari contra o acordo número 10.658 barra 2018 do plenário que impôs ressarcimento e multa acessória ao senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos ex-prefeito da unidade e apenas acionou o recorrente a cumprir o julgado isto posto não havendo nenhum gravame contra o apelante sugerimos o não conhecimento do expediente a falta do pressuposto de admissibilidade do interesse recursal é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relatora para proferir o seu voto e o voto vai no mesmo sentido senhor presidente e só notificar os senhores aqui colocados para tomar consciência dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto do mesmo ali excelente conselheiro Ronaldo Polanco conselheira do Siné Benício com a relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos de voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 7.509 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria que você dá a palavra senhor presidente esse é um processo que nos causa um pouco de constrangimento porque ele passou muito tempo aqui ele é datado de 12 de março de 98 e não foi ficou parado o ministério público por meio de sul e dos procuradores doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia-se a folha 409 a 410 é o relatório senhor presidente a palavra do ministério público para o seu pronunciamento trata-se de processo aberto por determinação do acordo do TCE número 2.228 de 12 de março de 1998 para apurar possível pagamento indevido de diferenças de incorporação de DAS a análise técnica inicialmente procedida pela primeira inspetoria levantou os pagamentos efetuados a título de diferença e sugeriu o exame da matéria pela 4ª inspetoria que cuida de pessoal o feito foi encaminhado para a 4ª GCE em 13 de novembro de 98 e ali ficou sem impulso até 22 de janeiro de 2015 quando foram solicitados os documentos para o exame da matéria o relatório conclusivo de análise técnica concluiu que o processo tramita nesta corte há mais de 20 anos sem que tenha ocorrido análise a respeito sugerindo arquivamento sem julgamento de mérito pela impossibilidade de imputação de qualquer punição aos responsáveis pela prescrição vista sob a ótica da prescrição quinquenal aplicável à fazenda pública e à lei de improbidade administrativa ou a decenal prevista no código civil e também de apuração de dano pela falta de elementos decorrente do longo decurso de prazo o processo foi encaminhado a este ministério público no dia 10 de abril de 2019 da análise das peças constantes dos autos verifica-se a falta de interesse demonstrada pela ausência de impulso dos autos por mais de 20 anos bem como a impossibilidade de exame da matéria a esta altura tendo em vista o longo lapso temporal e a falta de instrução este ministério pouco de contas acompanha a proposta de arquivamento deste feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 415 inciso 6 do código processo civil e o encaminhamento dos resultados à corrigidoria do tribunal para os devidos fins é o pronunciamento palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto na íntegra com o parecer do ministério público de contas senhor presidente em votação conselheiro José Urge está a mesma linha senhor presidente conselheiro ronald polanco põe o voto conselheiro senhora benício põe a relator senhor decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora passamos ao processo 24.053 continua como relatora nobre conselheiro Nalu Maria quem conceda a palavra senhor presidente conforme deliberação eu gostaria de votar em bloco esses dois processos da prefeitura municipal de Sena Madureira que trata de não repasse de valores consignados em folha de pagamento a instituição financeira e indício de apropriação em débita ok nobre conselheiro a relatora pode proferir o seu relatório nos dois processos obrigada senhor presidente trato o primeiro processo 24.053 de apuração da responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva no período de 2015 e 2016 e Osmar Serafim de Andrade 2017 2000 que vai até o mandato em 2020 o ex-prefeito atual prefeito do município de Sena Madureira em face de ausência de repasse a instituição financeira de valor consignado em folha da servidora Maria Lúcia da Silva na função de professora a partir de 4 de abril de 1988 o feito origina-se a partir da remessa de cópia das peças constante do processo trabalhista lá na vara também de Sena Madureira e também do servidor Cavalcante Jefferson Cavalcante da Ávila na função de agente administrativo a partir de 1 de junho de 92 o problema é que a servidora é retirada da folha descontada em folha de pagamento da servidora como também do servidor e não houve repasse a Caixa Econômica Federal no caso da servidora o repasse seria 3.876 e 51 no caso do servidor o valor em 10.667 foram devidamente citados os responsáveis e o Ministério Público se pronuncia por face do seu iluso procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça no 24.053 e no 24.065 o doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira são os relatórios senhor presidente com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento no primeiro processo trata-se da apuração de responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva ex-prefeito de Sena Madureira no período de 2013 a 2016 sobre a falta de repasse junto a Caixa Econômica Federal dos valores de empréstimo consignado da servidora Maria Lúcia da Silva professora a atuação do feito necessita de correção uma vez que faz menção a contratação irregular o procedimento em tela teve origem nas informações colhidas pela Justiça do Trabalho por ocasião da reclamação trabalhista na vara do trabalho de Sena Madureira ajuizada pela servidora o relatório técnico da quarta inspetoria de folhas 18 a 23 sugeriu a devolução da quantia de 3.876 reais e 51 centavos proveniente da condenação por multa por descumprimento de ordem judicial com juros e correção monetária regularmente citados os senhores José Raimundo de Souza da Silva e Osmar Serafim de Andrade também prefeito lá de Sena que daram-se inertes conforme certidão de folha 38 o processo foi remitido ao Ministério Público de Contas em 19 de fevereiro de 2019 compulsão dos autos verifica-se que foram promovidos descontos na folha de pagamento da servidora no exercício de 2016 contudo tal montante não foi repassado à instituição bancária correspondente e a sentença foi encaminhada a esta corte de contas para apurar a responsabilidade nesta esfera a consignação de vencimentos ou consignação em folha consiste no desconto de determinada importância na folha mensal de pagamento do servidor público em razão de obrigações contraídas com a administração ou terceiros habilitados no caso em tela o empréstimo consignado foi firmado com a Caixa Econômica Federal O não repasse dos descontos relativo às operações de empréstimo consignados às instituições financeiras afronta o princípio da moralidade administrativa e pode configurar crime de apropriação indébita A retenção indevida dos descontos também pode ensejar a inscrição dos nomes dos servidores em listas de órgãos de proteção de crédito A administração pública é regida pelos princípios constitucionais do capítulo do artigo 37 da Constituição Federal de 88 sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem as atividades administrativas Dessa maneira o administrador público está sujeito aos princípios constitucionais e às normas do direito administrativo Observa-se que o artigo 3º inciso 3 da lei federal número 10.820 barra 2003 prediz como obrigação do empregador efetuar os descontos autorizados em folha pelo servidor e repassar o valor correspondente à instituição consignatária na forma e nos prazos previstos em regulamento Caso haja falta de repasse conforme o artigo 5º parágrafo 1º da referida lei o empregador passa a ser devedor principal e solidário perante a instituição consignatária Desse modo a administração tem o dever repassar para a instituição bancária os descontos salariais dos servidores que fizerem os empréstimos consignados sob pena de responsabilização para os agentes que derem causa a tal ilegalidade Nesse caso além de ter dado causa ao débito o gestor não adotou providências para regularizar a situação com a Caixa Econômica Federal A conduta é de natureza grave com indícios de crime de apropriação indébita de acordo com o artigo 168 do Código Penal podendo também configurar atos de improbidade administrativa nos termos do artigo 11 inciso 1 da lei nº 8.429 barra 92 ante o exposto este MPC opina 1 retificar a atuação do feito 2 condenar o gestor a devolução do valor de 3.876 reais e 51 centavos nos termos do artigo 54 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 proveniente de condenação por multa por descumprimento de ordem judicial com juros e correção monetária e aplicar a multa acessória prevista no artigo 88 da mesma lei em percentual a ser fixado a critério do plenário 3 aplicar multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva pelo não repasse dos descontos relativos às operações de empréstimos consignados às instituições financeiras nos termos do artigo 89 incisos 2 e 3 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 4 notificar o atual prefeito de Sena Madureira para que demonstre efetiva regularização dos repasses das parcelas dos empréstimos consignados da servidora junto à Caixa Econômica Federal e por último encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias no segundo e último processo do bloco também trata-se de comunicação da Justiça do Trabalho a respeito da reclamação do senhor Jefferson Cavalcante Dávila também contra o município de Sena Madureira pelo qual o ente foi condenado a depositar as parcelas de empréstimos recolhidas e não repassadas à Caixa Econômica Federal e a suportar indenização por danos morais De acordo com a Quarta Espetoria até o dia 11 de dezembro de 2018 não fora regularizada a pendência o valor do dano à municipalidade a cargo do senhor José Raimundo de Souza da Silva inclusive decorrente de multa pelo atraso importa em R$ 10.667,68 Citado o implicado bem como o atual prefeito da municipalidade não houve resposta Isto posto concordamos com a imputação de multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva a teor do inciso 3 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e com a imposição de débito da cifra mencionada mediante conversão nominal do feito em tomara de contas especial com base no artigo 78 combinado com o artigo 54 capte ambos da referida lei orgânica da corte sem prejuízo de se continuar a pesquisa sobre o saneamento ou não da questão são os pronunciamentos a palavra do conselho relator para proferir o seu voto Obrigada senhor presidente no primeiro processo que é da servidora Maria Lúcia da Silva na função de professora condenar a devolução no valor de 4.264,16 aqui já está acrescido os 10% de multa acessória por isso que não é 3 mil 3 mil era o valor aí com a multa o problema nesse valor é que ele não está atualizado não está atualizado e a multa também é sempre destacada do débito ela é destacada então tem que colocar o valor separado atualizado acrescido depois da atualização da multa acrescido de juros e correção então dá então seria a devolução dos 3.876,51 de 3.876,51 mas acrescido de multa atualizada atualizada é esse né é atualizar o valor do débito e depois acrescentar a multa de 10% isso e mais a multa de 357 porque também com certeza vão vir vários que é aquela da decisão judicial mas essa de 357 é por admissão? é porque a gente coloca na consignação em questão financeira de bancos porque o MP pediu a multa autônoma do 89 segundo pela prática não foi pela essa de 13 só para dar uma contribuição na verdade aquela multa de 357 é quando há uma contratação irregular inclusive o feito ele estava ele foi autuado errado com essa com essa nomenclatura de contratação mas na verdade não tem contratação irregular o que tem aí é que ele ele descontou o valor do contra-cheque da servidora e não repassou a caixa então no caso não teria essa de 357 teria a autônoma da 89 segundo e terceiro que aí é aquela que tem a mínima de 3570 que você eleva até no caso dessa eu acho que 3000 ela é muito ela é um valor pequeno é o inicial o que é grave ele o que é que aconteceu aqui eles descontaram mas não repassaram então isso é muito grave então acho que a gente poderia colocar aquele de 7.140 então pegou na hipótese do descumprimento que proceda a cobrança via judicial e notificar tanto o prefeito atual para que ele demonstre a efetividade regularização dos repasses das parcelas dos empréstimos consignados da servidora Maria Lúcia da Silva junto à Caixa Econômica Federal e encaminhamento do resultado por ação ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias já que é um caso muito grave é a mesma o mesmo voto também no caso do outro seria 10.667 68 de devolução mais a multa é a crescida de juros multa acessória de 10% a crescida de juros mais a 7.140 e toda aquela outra também para que notificar o atual prefeito para que demonstre a efetividade da regularização dos repasses das parcelas dos empréstimos consignados do servidor Jefferson Cavalcante da Vila Junta Caixa Econômica Federal e também encaminhamento ao Ministério Público Estadual são os votos senhor presidente em votação conselheiro José Augusto excelência com o processo de 2017 vou acompanhar na íntegra relatora porque dentro do pedido que ela está fazendo nós vamos provavelmente se por acaso tiver dado cumprimento abrir novos processos porque aqui se observar a 17 significa que a notícia que em 18 dezembro ainda estava ocorrendo mas no caso em espécie eu lhe acompanho pelo processo conselheiro Ronald acompanho o voto conselheiro do senhor benício com a relatora excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 124 252 continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente é a prestação de contas anual da defensoria pública do estado do Acre exercício de 2016 a responsabilidade é o senhor Fernando Moraes de Souza defensor público geral houveram várias impropriedades e foi citado e aproveitou de forma tempestiva a oportunidade de defesa no caso também a contadora ela foi citada mas ela não deu resposta e o ministério público na lavra do doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia-se na folha 506 é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor Fernando Moraes de Souza contabilizada pela senhora Geise Glauci Aguirre de Souza Ferraz cuja instrução após o contraditório apontou as seguintes distorções ausência da nota fiscal número 1859 impossibilitando a confirmação do pagamento de 7 mil reais em favor da empresa laboratório citoclínico limitada bem como das certidões negativas da Cefaz e da prefeitura municipal de Rio Branco ausência das guias de abastecimento de combustível ausência de análise técnica do controle interno acerca do processo de pagamento das despesas e apresentação de documento ilegível relativo ao aluguel de veículos isto posto e não havendo quantificação de dano concordamos com seu julgamento como irregular a teor da letra b do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 mediante aplicação de multa sanção ao gestor com base no inciso 2 do artigo 89 da referida lei orgânica da corte de contas é o pronunciamento com a palavra nova para proferir o seu voto obrigada senhor presidente eu vou direto ao voto considerando as impropriedades apuradas pela DAF primeiras de essência e o relatório conclusivo de análise técnica tais como a ausência da nota fiscal número 1859 impossibilitando a confirmação no pagamento de valor de 7 mil que isso aqui ficou comprovado ausência das certidões negativas emitidas pela secretaria da fazenda da prefeitura municipal de rio branco ausência das guias de abastecimento de combustível ausência de análise técnica do controle interno que também já está em vigor considerando que essas ocorrências podem ser consideradas falhas formais por não causarem dano ao erário que podem ser corrigidas nas próximas edições da matéria voto emitir acordo considerando regular com ressalva prestação de conta anual da defensoria pública do estado sítio 2016 fundamentado no artigo 36 sítio 1 e artigo 51 sítio 2 da lei complementar estadual 38 de responsabilidade do senhor Fernando Moraes de Souza defensor público geral e esse mesmo voto é a mesma situação da prestação de conta de 2015 recomendar ao atual defensor público geral implementação de sistema planilha de controles para acompanhamento de fornecimento dos combustíveis utilizada adotando medidas tais como diário de bordo requisição de abastecimento autorização para viagem relatório das atividades e ofício para solicitação de veículo utilizado serviço da defensoria dentre outros tipos de controle dá ciência ao governador do estado e assembleia legislativa do Acre para tomar conhecimento da decisão dá ciência ao senhor Fernando Moraes de Souza ao senhor Antônio Jorge Felipe de Mello e a senhora Geise Glaucia de Souza Ferraz para tomar conhecimento dessa decisão e após a formalidade de estilo encaminho os autos ao arquivo é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Ronaldo Falanco conselheiro Siné Benício com a relatora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade no segundo voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 130.497 continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra senhor presidente por último temos uma consulta essa consulta quanto ao deferimento de gratificações por capacitação profissional ou qualificação escolar prevista no estatuto do servidor é basicamente uma consulta vindo do prefeito Isaac de Souza Lima ele é prefeito de Mancio Lima ele consulta se mesmo que você esteja acima do limite mas tendo aprovado por lei algum tipo de gratificação se ele pode ser dado essa basicamente é a consulta e o ministério público por meio de seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Neire de Oliveira pronuncia a folha 15 cumpre destacar que os autos vieram conclusa essa relatoria no dia 11 de dezembro de 2018 e remitido no dia 14 do mesmo mês a presidência para que fosse incluída em pauta de julgamento ocorre que pela soma de dois fatores recesso natalino e da implantação do procedimento referente aos processos eletrônicos que tramitam nessa cor de conta o feito não foi incluído na primeira sessão plenária de 2019 quero aproveitar senhor presidente e colocar que nós com relação a consulta nós tínhamos que ter assim um procedimento de ser mais de não deixar essas partes burocráticas e essa parte de tramitação que a gente ainda está trabalhando muito essa parte de tramitação deixar envolver a questão da consulta acho que deveria ser um compromisso do tribunal de contas que com relação a consulta a gente não pode ficar nessas coisas de trâmite houve um problema no trâmite com relação a essa consulta e passou desde outubro que já estava concluso para ser votado e infelizmente não foi então é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento trata-se de consulta formulada pelo senhor Isaac de Souza Lima prefeito de Mancio Lima sobre a licitude do pagamento de gratificação escolar prevista no estatuto do servidor municipal estando o poder executivo acima do limite com a despesa com o pessoal reconheceu a instrução preenchimento de seus requisitos de admissibilidade contidos no artigo 142 do regimento interno local com o que concordamos dado o compromisso pedagógico da corte no mérito a segunda inspetoria apontou que a lei complementar federal número 101 barra 2000 não vedou o direito dos servidores públicos de perceber em vantagem assegurada em lei com efeito responda-se que em caso de atribuição de vantagem legal cumpra o responsável reduzir a despesa com o pessoal da unidade na forma do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal quando tal fato ocorrer em período de extrapolação do limite máximo de gasto é o pronunciamento com a palavra nobre conselha relatora para proferir seu voto vou direto a voto senhor presidente conhecer a consulta formulada pelo prefeito do município de manso lima senhor Isaac de Souza Lima pela remessa de resposta à origem nos termos ora pronunciado com a advertência de possuir abstratamente caráter normativo e constituir pré-julgamento de tese mas não de fato o caso concreto que porventura venha a ser apreciado por esse tribunal previsto no artigo 142 parágrafos 3 do regimento interno desse tribunal fazendo acompanhada as cópias das manifestações técnicas e orientativa expedida pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária por meio da segunda IGCE e parecer do Ministério Público de Contas responder em tese no seguinte termo a lei de responsabilidade fiscal que regulamentou o artigo 169 da Constituição Federal de 88 ao fixar limite de despesa com o pessoal dos entes públicos não vedou o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos gostaria também de que conforme o que for votado que mesmo antes do do acordo que possa informalmente só dizer do do que foi encaminhado aqui ao prefeito já que já se passou tanto tempo é esse meu pedido é o voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro ronardo polanco conselheira duque né eu estou um pouco preocupada com a forma da resposta porque acho que não ficou eu gostaria muito de que ficasse claro ao gestor que embora a lei não vede os direitos dos servidores mas ao gestor não é permitido ele pagar né nenhum valor né quando essa esses os percentuais estão extrapolados e eu não vi na consulta se esses valores é da da prefeitura se eles estão dentro do limite que permite porque uma coisa é a lei não vedar direitos dos servidores que já estão antecipadamente assegurados outra coisa é o gestor pagar quando o limite dele está extrapolado mas a consulta mas a consulta era se ele poderia pagar se ele poderia pagar se o que já estava o que já estava acordado em lei se ele poderia pagar essa é a consulta e essa não veda mas ele vai poder pagar em que situação vou lhe dar um exemplo daqui do tribunal de contas olha só olha o tribunal de contas do estado do Acre esse mês vai se pagar aquelas puladinhas mesmo que a gente tivesse extrapolado o limite aquelas puladinhas já estava garantido por lei essa exatamente a pergunta dele mas mas aí tem que deixar bem claro não pode não veja só o que o que nós manifestamos aqui é que ele pode pagar mas ele tem que observar a lei de responsabilidade o controle do limite através lá do artigo da lei de responsabilidade fiscal ou seja ele tem que reduzir outras despesas é porque a minha preocupação é que a gente na resposta induza o gestor a um erro então a consulta ela deve esclarecer a ele que uma coisa é o direito assegurado aos servidores outra coisa é em que condições ele efetua e paga esse direito ele não pode ao arrepio do que estabelece a lei não eu tenho um direito então eu vou não é assim então eu acho que pode ser reformulado outra coisa porque esse é o meu voto eu acho que pela consulta se eu bem entendi não fui eu que me pronunciei no processo mas pelo que eu pude aqui entender ele tem ele já tem os servidores eles já tem essa gratificação assegurada em lei na hora em que o município chegou numa situação tal de gastos de gastos e ele ficou em dúvida será que eu posso pagar essa gratificação que está em lei é porque já era já tem previsto aí o que nós respondemos o que foi respondido aqui pelo ministério público ele pode pagar mas ele tem que necessariamente antes de pagar as despesas dentro do limite conforme determina a lei de responsabilidade fiscal exatamente então não é deixando de pagar a gratificação que ele vai resolver o problema não é deixando de pagar ele pode pagar mas ele tem que colocar as despesas antes dentro do limite que a constituição permita se ele pagar errado e nós dissermos para ele não explicarmos isso ele vai dizer vocês não podem me punir pois é que foi vocês que disseram que eu podia pagar então eu acho que poderia fazer uma outra redação porque a minha redação é que se já está em lei tem que pagar tem que pagar sem prejuízo obrigatoriamente tem que colocar a despesa no limite desde que eu acho que só é conselheira acrescentar desde que atendidas as disposições da lei 101 com relação a despesa com o pessoal não 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 tem problema ele pode reformular o voto dele não fiquem à vontade mas nós pensamos complementamos a frase desde que nada mais que isso nada mais que isso se complementa nesse sentido vencido o voto da conselheira do STER não por maioria está modificando não eu acompanho a modificação da frase desde que se enquadre a lei 101 um artigo tal não sei o que nada mais que isso tem segredo complemento da relatora não tem segredo eu gostaria inclusive de ler a lei a lei entendo perfeito o que diz a súmula 284 do Supremo Tribunal Federal a lei de responsabilidade fiscal que regulamenta o artigo 169 da Constituição Federal de 83 ao fixar limita de despesa com o pessoal dos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei precedentes o que eu estou dizendo e dando o exemplo do Tribunal de Contas do Estado do Acre este mês nós vamos ter que pagar aquela puladinha aquela puladinha se tivesse o limite nós teríamos que pagar a puladinha tem que remanejar a rubrica é contabilidade como se remanejar é nesse exemplo que está sendo dado do Tribunal o Tribunal teria que pagar mas ele teria que ajustar suas despesas dentro do limite ele não poderia deixar de pagar essas puladinhas sobre essa justificativa que a despesa estava extrapolada porque ali é direito do servidor ele tem que pagar mas ele tem que ajustar a despesa dele dentro do limite em outras coisas pode pode mas ele não pode pagar na forma da lei o tamanho que está tranquilo eu fico com meu voto mas tranquilo muito bem então é justamente isso aí o Tribunal de Contas o Tribunal de Contas ele pagaria essas puladinhas assim aos nossos servidores desde que ele estivesse dentro dos parâmetros da lei de responsabilidade fiscal se não tivesse ele estivesse extrapolado em nenhum momento ele poderia pagar porque a lei de responsabilidade fiscal é maior do que esta nossa decisão não é o que a lei diz mas tudo bem tranquilo tem que pagar se no caso vai ter que se ajustar em algumas outras situações aí é outra situação mas que tem que pagar tem que pagar e aí eu não vou discutir isso ele vai ter que pagar só que ele vai ter que pagar demais ele vai ter que tirar de algum canto para chegar dentro do limite tranquilo vamos ver a redação mas tranquilo o meu voto é esse então vamos a conclusão vamos lá decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro José Augusto Araújo de faria que ficou como ele vai poder pagar só complementar seu voto só tem que ver se ajustar a lei tá ponto aí segue duas frases não mais tá não é porque eu só tô preocupada porque esse ano eu tô com essas prefeituras e aí eu tenho que só vai escutar duas frases e nada mais então tá mas aí tá na papeleta correto e assim sendo encerramos a nossa pauta de hoje e passamos as as informações as informações nós temos um expediente aqui na secretaria das sessões que eu pediria a nobre secretária da sessão para que fizesse a leitura para os nobres para esse mistério público Bom dia a todos essa é uma consulta formulada pelo prefeito de senador Guilmar através do ofício 165 de 2009 recebido aqui no tribunal no dia 23 de abril na consulta ele pede esclarecimentos acerca do recolhimento do FGTS aí ele formula um único questionamento caso o município tenha instituído regime estatutário por lei contudo não tenha criado o regime próprio de previdência é obrigatório o recolhimento do FGTS esse é o questionamento dele para a gente verificar se vai receber como consulta passo a palavra para o ministério público de contas acho que não é nem necessário aqui ler o que foi colocado mas dentro dessa desse entendimento de que o tribunal deve prestar essas orientações aos gestores eu analiso que seja favorável respondê-lo em tese conselheiro José Augusto da mesma forma bem interessante conselheiro Ronald Polanco conselheiro do Siné Benício conselheira Ana Lu Maria da mesma forma seu presidente mas eu só queria fazer um apelo de que a gente cumprisse os prazos é consulta a administração não pode parar 3, 4 meses esperando a gente dar uma consulta não pode é sem regime de urgência pode eu vejo do erro da mesma forma nobre conselheiro eu acho que as consultas tem que ter uma agilidade maior nas respostas assim como também os processos oriundos da ouvidoria porque cria-se uma expectativa na hora que você faz uma consulta cria-se uma expectativa na hora que você faz um um questionamento a ouvidoria então esse tipo de coisa eu acredito que sim tem que ter sim essa agilidade a vossa excelência está coberta de razão coberta de razão então nós vamos responder em tese a a consulta e assim sendo encerrado os expedientes passamos as comunicações ouvindo o ministério público de contadas obrigado senhor presidente quero cumprimentar todos os presentes e também agradecer aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje obrigado meus nobres pares conselheiro José Augusto de uma forma excelência e um bom fim de semana conselheiro Rondar Polanco também a próxima conselheiro do cinema benício bom dia a todos senhor presidente agradecer a todos que nos assistem cumprimentar todos agradecemos a dobra conselheira do cinema benício conselheira do cinema Nalu Maria senhor presidente eu só queria fazer menção hoje a um aniversário de uma pessoa que nos é muito querida mas muito amada mesmo que é a auditora Ilanice que está fazendo aniversário e aí o nosso carinho o nosso respeito a nossa admiração por uma servidora maravilhosa como é a Ilan ok eu também quero parabenizar a nobre Ilanice doutor Ilanice pessoa que muito tem ajudado o nosso terminal de contas já há muitos anos quero agradecer a presença de todos quero agradecer a presença dos meus nobres pares ministério público de contas desejar a todos um bom final de semana e encerrar a sessão convocando o outro de hora regimental e chamá-los ao gabinete da presidência para batermos um papo lá no gabinete de questões ligadas ao tribunal de contas muito obrigado tchau